Hoje o nosso tema será a terceira e última parte das doenças psicosomáticas e as curas. Já fiz a primeira, já há um tempo atrás, e a segunda e agora a terceira. Nós vamos dar continuidade. Eu vou pedir um grande favor para vocês. Vocês já pegaram toda aqui a gravura, não pegaram? É quase que humanamente impossível falar todos os itens aqui, não vai dar para falar. Então eu vou pedir um favor para vocês. Levanta a mãozinha e fala, olha, esta coisa aqui, esta coisa aqui está me incomodando. Aí você vai e fala, eu vou, vamos lá no item e fala, e assim vocês me ajudam. Está bom? Sem ter vergonha, tá? Sejam sem vergonha, quer dizer, não precisa ter vergonha, né? Está bom, gente? Muito bem. O que é doença psicosomática? Vamos lá. Existe doença? Pergunto para vocês. A doença existe ou não? Pergunta difícil, né? Todo mundo vai falar, sim, né? Sim ou não, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Existe? Tem certeza? Dou-lhe uma. E se eu disser que a doença não existe? Vocês vão me chamar de doido? O que é que existe, então? Existe o doente. O doente que atrai a doença. Quando eu não sou doente, quando eu não estou doente, quando eu estou sadio, doença nenhuma invade o meu coração. Aí acontece o quê? Ao contrário. Quando nós estamos aí, acabrunhados com a nossa vida, porque a crise está aí. Oh, meu Deus, desde quando eu nasci, cresci, eu já ouvi falar em crise e continuo trabalhando, lutando. Como você vê a tua vida? Como você enxerga a vida? Jesus disse assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha que delícia, que prazer de falar isso. Se os teus olhos não forem maliciosos, se os teus olhos forem bons, não ter malícias, estamos nos purificando? Ninguém está pedindo para você ser um santinho, mas estamos nos santificando aos poucos. Então, se os teus olhos forem bons, estou enxergando o meu amigo ou minha amiga com boa intenção? Então, o meu coração, a minha mente, continuará prosperando. Então, eu terei luz no meu corpo inteiro. Veja que maravilha de reflexão para a gente, que Jesus deixou. Mas também, ao contrário, e se a gente começar, oh, que vida, meu Deus, já viu aquela dor? Tinha um desenho no meu tempo que chamava, Ah, eu não sei porquê, e ela aquela choradeira, meu Deus, e o leão era aquele esperto, não, vai dar tudo certo, o caralho, então tinha o positivo e o negativo. O que é isso, gente? Acordar, falando obrigado, 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 obrigado. Nós falamos obrigado quando a gente levanta? Eu não falava, eu chorava, reclamava com Deus, angustiado. Mas quando eu comecei a descobrir o Cristo interno, ah, tudo mudou. Porque a minha autoestima começou a levantar. Depende de nós. Lembra aquela música? Depende de nós, né? Depende de nós, de nós individualmente. Somos nós capazes de atingir a luz que Jesus falou. Jesus disse, Sois deuses. Uh, você já imaginou? Que Deus é esse? Eu sempre falo isso nas palestras. Jesus disse, sois deuses. Mas o que ele quis dizer, sois deuses? Deuses do quê? Da terra? Deuses das pessoas? Deuses dos vizinhos, dos filhos, do pai, da mãe? Deus de si mesmo. Eu me basto em mim como Deus, Deus dentro de mim. Eu me basto, não Deus, como estas pessoas que às vezes se acham deuses e machucam as pessoas lá. Que nem, por exemplo, alguns países. Principalmente na África, eles matam as pessoas, fazem o que querem, porque eles se acham os deuses ali. Já perceberam isso? São os deusinhos do lugar. Que não tem nada a ver. Aqueles ditadores. Podereis fazer coisas ainda maiores do que eu. Você já imaginou você fazer uma coisa maior do que Jesus? Não é para a gente pensar isso e falar, nossa que loucura. Mas não. Eu já até falei isso uma vez. Imagine Jesus no tempo dele, dois mil anos atrás. Chegar nos apóstolos e dizer assim, olha, daqui dois mil anos mais ou menos, um pouquinho menos, vai passar um grande pássaro de metal, que cabe quatrocentas pessoas e vão atravessar o mundo. O que vocês acham que os apóstolos iam falar de Jesus? Louco, não é? Que isso Jesus, vai voar? Trezentas pessoas voando? Não dá para conceber. Mas e olha aí, olha aí o homem fazendo. Quanta coisa o homem hoje abre as pessoas e troca o coração. Minha avó em 1977 tirou o fígado e colocou um fígado de carneiro, vocês acreditam? Um transplante e viveu mais de quinze anos ainda com isso. Seja bem-vinda, querida. Cadê o sorriso? Ela sorriu, viu? Ela fez assim. Nada, velho. É brincadeirinha. É só para descontrair. E nós, do tempo de Jesus para cá, quanta coisa a gente vem fazendo? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. E a moral? A moral do Cristo? A moral, perdão. A moral nossa? A nossa moral cresceu? Sim ou não? Um pouco. Quem falou um pouco? Você, né? Um pouco, né? Gostei da sua sinceridade. É verdade. A moral é que temos que crescer. Hoje o homem está adoecendo moralmente. A parte física não é tanto, mas estamos dentro do tema. Psicosomática. Se você não trabalhar no seu ser mental, moralmente, nós vamos sucumbir. E aí começa a repercutir negativamente para o físico. Aí o físico começa a dar sinais. Qual é o sinal que o físico dá? O corpo fala. Da outra vez eu falei isso. O corpo fala. Como? Com dores, com isso, com aquilo. Por isso nós temos aqui uma lista. E é um programa científico. Isso já a ciência vem falando. Essa semana passada, um psicólogo americano ganhou um prêmio porque ele fez uma pesquisa durante o ano inteiro de 2015. Ele ganhou até esse prêmio. E ele disse que o mundo, as pessoas no mundo estão perdendo o foco das suas vidas. Nossa, que trágico, não é? Estão se distraindo demais das suas vidas. Quais são os quatro vilões? Ah, alguém adivinha aí quem são os quatro vilões? Se eu começar um, vocês já vão saber o resto. Não, não, não. O pior é que é coisa material mesmo aqui. Ai, meu Deus. Está quase, opa, está chegando lá. Vai, vai falando aí, vai falando. Vamos lá, gente. Quase, está chegando. Tem quatro vilão aí. O que é que você faz quando está comendo e está ali comendo? Aí, WhatsApp primeiro. Falei certo? WhatsApp. Instagram. Twitter. Facebook. Os quatro estão acabando com as pessoas. Não somos contra. Eu te uso também. Mas como você usa? Tem um restaurante que está dando 10% de desconto se você for com a família e deixar o celular numa gôndola. Porque as pessoas estão comendo, comendo, comendo e ninguém fala com ninguém. Cadê o frente a frente? Vamos conversar. Você está bem, meu bem? Como foi o seu dia hoje? Meu filho, você está bem? Marido, como vai? As pessoas estão se esfriando no mundo. Essa pesquisa é recente, gente. Sabe por que acontece isso? Porque as pessoas estão fugindo de si mesmas. Isso no mundo. Não é no Brasil somente. Fugindo de si mesmo. É muito fácil você deixar uma mensagem lá. Oi, tudo bem? Amanhã eu passo lá. Tá bom. Depois de 3, 4 horas alguém lê. Ah, então está tudo bem, tudo bem. Que frieza. Cadê aquele velho? Oi. Como vai? Estou ouvindo a sua voz. Você está bem? Como vai você? Parece um negócio meio cafona, antigo. Mas é isso que dá prazer de você ver, sentir a pessoa. E está fugindo a humanidade. Com isso, a mente vai entorpecendo. Vai se fechando. Vai se fechando. E aí vai passando, vai somatizando. Psico vem do latim. Que é, psique quer dizer alma. Somático também do latim, soma quer dizer corpo. Então, alma, mente passa para o corpo. E vai corporificando. E aí vai cada vez mais negativando. Aí vem as doenças psicossomáticas. Vou respirar mais uma vez. Que ela ensinou. E por sinal, foi muito bem, viu? Você devia fazer uma palestra só na meditação e relaxamento. Que coisa linda. Está vendo que bonitinha? É isso aí. E o que fazer? Buscar essa luz interior. Ninguém é contra o Instagram. Ninguém é contra as fotos. Ninguém é contra o Twitter. Tweetar, né? Que é assim que a pessoa fala. Lá no WhatsApp, ele manda mensagem. Ninguém é contra nada disso. Mas, comedido. Ter o seu tempo certo. E as pessoas vão se distraindo. Porque estão perdendo a fé no seu Criador. As pessoas no mundo estão perdendo a fé. Outro dia, uma mocinha chegou para mim e disse assim. Será que nós temos um espírito? Olha que bonitinha, né? Eu dei... Eu não briguei com ela porque ela era jovenzinha. Então, eu falei, não. Não, nós não temos um espírito. Está vendo? Ele é espírita e nem ele acredita. É que bonitinho, né? O jeitinho dela. Então, eu estou imitando aqui para fazer um teatrinho para ficar bonitinho. Eu falei, não. Acontece que nós, nós não temos um espírito. Nós somos um espírito que temos um corpo. Ah, é assim? Você vê? Que ingenuidade, né? Eu dei um desconto porque é tão ingenuazinha. Vocês acreditam, gente? Então, o que fazer com isso? Ela era ingenuazinha. E nós que já somos espíritas, que já estamos há tantos anos vindo da casa. Somos trabalhadores, etc, etc. Vou fazer uma pergunta quase capciosa. Como anda a sua fé? Que pergunta, né? Como anda a sua fé? Outra pergunta. Você confia em Deus? Ah, que difícil, né? Só se acontecer o que eu quero. Onde eu fiz a palestra? Num outro centro. Com o tema. A verdadeira pureza no capítulo 8. A verdadeira pureza é a essência de alma. A verdadeira pureza é a alma que está cristalizando positivamente. É a alma de Deus no seu coração. É o Cristo interno que fala mais alto. Quando eu estou falando assim, eu me inspiro. É a minha essência que está motivando eu a falar. Olha que gostoso. Estou dissertando. Estou aberto. Estou falando naturalmente. Olhando para vocês. Veja o que é interessante. Estou deixando fluir a minha essência. As palavras vêm. Brotam na minha mente. E eu vou fazendo esse jogo de raciocínio. Mas a gente precisa sentir as palavras. Eu estou saboreando as palavras. Você saboreia as suas palavras? Você saboreia a tua vida? Não importa a tua idade cronológica. Se você tem 10 aninhos ou já tem 90. Uma das maiores psicólogas do mundo. Vou ver se consigo pronunciar direitinho. Luiz e Rei. Quem conhece? Acho que já falei certo. Está certo? Está certo o nome? Ah, acertei. Está vendo? O nomezinho dela. Bonitinho. E ela disse que um dos maiores problemas do ser humano atualmente. Veja ela de novo atualmente. É o alto perdão que falta nas pessoas. Já estamos falando nas curas. As pessoas se condenam muitas vezes. E não se perdoam. Certa feita, atendi uma senhora lá na reflexologia de 75 anos. O seu filho perdeu tudo, tudo, tudo. Foi parar embaixo de um viaduto. Por causa do quê? Das drogas. E ela ia direto, direto. O filho não queria mais ver a cara dela. Não sabia o que fazer. E o filho jogava na cara. Você que é culpada de eu estar assim. Você que é culpada de estar assim. E ela veio com aquele sentimento de culpa. Meu Deus, eu sou culpada, eu sou culpada. Eu falei, calma, vamos respirar fundo. Vamos fazer uma conversinha aqui. Já, já nós vamos entender isso. Espera aí. Você criou o seu filho? Criei. Você deu guarida para ele? Deu comida? Deu educação? Faltou alguma coisa? De jeito nenhum. Tudo certinho. Mas aos 10 anos de idade, ela separou-se do seu marido. E ele não aceita a separação até agora. O menino de 40 anos. Vocês entenderam onde eu quero chegar? A criança de 40 anos não aceita a separação. Foi explicado. Então ele joga na cara da mãe que ele foi atrás da droga para ver se supre uma necessidade. E desde quando você vai ser feliz com as coisas do lado de fora? Me fala isso. Alguém consegue me convencer disso? Nós só seremos felizes com as coisas de dentro. Começa a ser feliz com Deus no teu coração. Aí doença nenhuma vai avassalar o seu ser. As curas estão no auto amor, como diz Luiz e Rei. O auto amor, você precisa amar você, gostar de você, se vestir, estar bem, arrumar o seu cabelo, se amar. Eu recebo casais bonitos, jovens, gostam um do outro, mas frios, frios um com o outro. E eu tenho que, desculpa a expressão, ensinar a marmanja a erotizar para que eles comecem a se aquecer. Vocês acreditam que acontece isso? Estou falando em público, gente. Você já pegou na mãozinha do teu marido, já deu um beijo nela, já erotizou, fez um carinho nela, para ela despertar. Você já deu flores para sua mulher. Veja o que eu falo às vezes e eles, não fiz isso faz 20 anos, que eu nem lembro mais o que é isso. É só pagar a conta, é só isso gente, pagar a conta, criar os filhos e já estamos ali com Jesus. Isso não é moralismo que eu estou lançando, gente. É preciso ter prazer, ontem eu falei do prazer, mas não com malícia. Prazer de degustar, prazer em conhecer você. Ai que legal, estou tendo um prazer de ver vocês. Pronto, é o meu prazer. Prazer de falar, prazer de conversar com as pessoas de casa. Prazer de fazer tudo o que você... Prazer de trabalhar, que difícil, né? Prazer de trabalhar, prazer de dirigir, prazer de entrar no metrô. Ou alguém te pisou, ai desculpe, está tudo bem. Não, ai que miserável, se pisar de novo, eu piso nele também. Revide, eu revido. O prazer, temos que ter prazer. Por incrível que parece, Jesus tinha prazer de falar às pessoas. De ajudar as pessoas, de fazer a caridade. O espiritismo ensina, fora da caridade não há salvação. Traduzindo rapidinho, fora do amor não há cura. Onde começa a primeira caridade, gente? É na casa espírita, é em casa, com marido, mulher, os filhos. Quem falou? Alguém disse? Quem? Quem disse aí? E qual casa? Ah, que bonitinha. Eu dei a dica, né? Ela falou casa. A casa interior. É na minha casa interior que começa a primeira caridade, amando a mim mesmo. Por isso que Luiz e Rei está certa. Quando você desperta o auto-amor, doença psicossomática nenhuma vai pegar você. Você não se auto-engana, você tem certeza que você é capaz de fazer e você faz. É a tua fé que te move. Se errar, erre com convicção. Retifica o erro, pede perdão pra Deus e volte a fazer. Você não erra, vai embora. Melhorou, você soluciona o seu problema. O problema do mundo é falta de fé. E depois não se desenvolve. Qualquer barulho que dá. Vocês viram a bolsa? Foi só falar que o Lula estava com problema, as bolsas levantaram. Vocês viram? Então a bolsa hoje de valores é emocional. Nossa, não é nem mais financeiro. Pense um pouquinho nisso. Falaram que o Lula ia ser preso, a bolsa levantou. Nossa, o emocional, as pessoas ficam hilariadas. Ai, meu Deus. Porque é os outros, né? O Lula vai ser preso. Meu Deus. Problema dele. Isso é do contexto da vida dele. Nós temos que ver o nosso contexto. Como você está vivendo hoje. Você está bem? Não está bem com esta ou com aquela pessoa? Não estou bem nesse setor, naquele outro? Temos que questionar essas coisas. Trocar conversas. Atendi dois meninos, um de 15 e um de 16, sofrem bullying em casa, na escola. E eu disse, já contou para o papai e para a mamãe? Não. Meu pai e minha mãe dizem, homem que é homem tem que ir lá enfrentar. E eles morrem de medo de contar para os pais. Vocês acham que isso está certo? Isso é uma boa educação para os filhos? Como esses meninos vão crescer, gente? Com medo, com ódio, com raiva reprimida. Olha aí, gente. Somatização. Ao invés do pai ter aquele amor e falar, filho, vem cá. O que está acontecendo? Estou percebendo algo. A mãe. A mãe. Está acontecendo isso, isso, isso. Então, está bom. Aí, o que ela vai fazer? Tomar as suas providências. Vai lá falar com a diretoria. Falar, olha, está acontecendo isso. Vamos tomar as providências cabíveis. Mas o pai diz, homem que é homem tem que enfrentar. Oh, meu Deus do céu. Está certo isso, gente? Que educação é essa? Então, eu recebo vários tipos de pessoas nesse sentido. Talvez aconteça alguma coisa parecida. Bom. O que temos que fazer? Amar. Jesus veio para a terra para uma finalidade. Ensinar a amar. Temos que amar. Amar não é só dar beijos e abraços. Eu adoro dar beijos e abraços nas pessoas. Sou suspeito. Mas amar é compreender. Tolerar. E mais adiante. Hoje a ciência está descobrindo que o perdão nada mais é que compreensão. Vocês acreditam nisso? Perdão não é esquecimento, hein? Esquecimento vem de memória. Você não esquece. Você perdoa aquela mágoa que o cunhado falou há 30 anos atrás? Eu recebi uma senhora assim. Eu tenho uma mágoa do meu cunhado. Ele me machucou profundamente. Nossa. E está com dores aqui, dores lá. Parece o pássaro com dor, né? Com dor aqui, com dor ali. Mas por que você não tira essa mágoa? Já passou quanto tempo? Foi um mês passado? Não, faz 30 anos. Meu Deus! Faz 30 anos que ela está com aquela coisa ruminando ali. Ai, meu Deus. Por que a gente faz isso com a gente, hein? Por que a gente castiga o nosso corpo? Vocês já perceberam? Que a gente castiga muito o nosso corpo. Pare de se maltratar. Trabalha no seu corpo. Eu já disse isso várias vezes. Eu já fui modelo fotográfico e tinha cabelo liso aqui, por aqui. Hoje, depois, ao longo do tempo, foi... Não preciso não falar mais, né? Mas, mesmo assim, gosto de mim. Mesmo assim, aceito como eu sou. Os anos vêm vindo e a gente vai trabalhando naquilo. Eu ganhei mais experiência, alguns tombos e vai para lá, vai para cá. E assim a gente vai aprendendo. Bom, vocês prometeram me ajudar. Vamos dar uma olhadinha, então, em algumas partes. Porque, senão, não vai dar tempo. Nós vamos até nove horas. Deixa eu falar aqui do outro lado. Cuidar do corpo e do espírito está lá no capítulo 17. Veja que interessante. 1858 já se falava em cuidar do espírito e do corpo. Lá na França. Um dos espíritos da codificação. E de lá para cá não é moderno isso? Você tem que cuidar do seu corpo. Você tem que cuidar do seu espírito. Se você não fizer isso, quem é que vai cuidar de você? Então, nós temos que trabalhar no nosso ser. Ninguém pode fazer a você o que você não permitir. Vocês acreditam que vocês permitem? Sim ou não? Alguém casou porque alguém estava amarrado? Eu estou com esse homem há 40 anos, meu Deus. Eu estou com essa mulher há 30 anos, meu Deus. Está porque gosta. Ninguém te amarrou. E agora, hein? Ah, mas o espiritismo explica que tem a lei do karma. Que é ação e reação. Não é assim? E é verdade. Não é mentira. Você se atraiu muitas vezes pelo que você foi com ele, com ela. E agora vocês estão resgatando. Recebo casais que falam. Ai, não tenho mais nada. A gente agora é amigo. Nós estamos querendo separar. O que você acha? Falei assim, acabou o amor? É, a gente agora é só amigos. Inclusive, no começo, é aquela paixão avassaladora, mas 25 anos depois passou. E é verdade. Eles são sinceros. Passou. Acabou o karma um com o outro. Não era amor. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 85% das pessoas que têm relacionamento se suportam no mundo. E a Organização Mundial da Saúde não é espírita. Você já imaginou? Se suportam. Quer dizer, já que a gente está junto, tem os filhos, tudo bem, vai, a gente faz aí, vai levando. É assim. Muitos são assim. Raríssimos aquele que tem aquele amor um pelo outro, aquela compreensão, aquele carinho um pelo outro. Meu pai e minha mãe viveram 54 anos juntos. Eu nunca vi os dois discutirem. Se eu disser que discutiu uma vez, é mentira. Os dois se perdoavam, se compreendiam, tinham diferenças. É claro, com um com o outro. Mas toleravam, tinham compreensão, tinham respeito um com o outro. Hoje está difícil, não é? Você falou, quero divórcio. É assim. Falou dois, já estou na rua. Fui fazer pesquisa na Delegacia da Mulher. E a delegada me falou, dois mil casos registrados, mil e novecentos saíram na briga literal. Só cem que ainda tiveram um pequeno diálogo. Depois, mais tarde, foram aos finalmente. Dois mil casos, só naquela delegacia. O que tinha de obsessor ali, hein? Esfregando as mãos, hein? Porque nós damos passagem. Damos passividade a isso, mentalmente. Então, temos que cuidar do corpo. Muito bem. Então, pare de se torturar, aprenda a te conhecer. Conheça você mesmo. E a perdoar os outros. Perdoar os outros. Lembra do perdão que eu falei cientificamente? Você já viu o meu óculos? Que é de uma amiga, é colorido. Olha que bonitinho. Eu mandei fazer um outro. E, essencialmente, a você, como diz Luiz e Rei, você se perdoa porque não deu certo aquela situação? Porque fez um exame e não deu certo? Porque papai e mamãe falaram algo e feriu o teu coração? Como aquele moço, aquela criança de 40 anos que se afundou lá. Depois ele saiu das drogas, eu esqueci de falar, desculpa. Ela parou de ficar cutucando porque a mãe ficava em cima, não deixava ele viver. Essas mamães. Ele fica em cima. Eu falei, fique três meses. Olha, não deu outra. Quatro meses depois ele voltou para casa. Já está meio assim, querendo voltar, mas ele, mas já melhorou muito. Então, ele precisava sentir aquele período e dizer que não é a mãe. Vamos lá, gente. Agora vocês vão me ajudar, hein? Me ajuda aí. Estudo Científico da Psicosomática. Levanta a mãozinha e me fala essa coisa aqui. Aí nós vamos dissertar sobre isso. Porque não vai dar para falar tudo se eu começar o... Pois não, gostei do seu heroísmo. Pulmões. Vamos lá. Onde estão os pulmões? Pulmões. Medo de absorver a vida. Oi? Não, peraí, peraí. Deixa eu primeiro falar. Medo de absorver a vida. O que é isso? Nós não fizemos o teste aqui, respirar, nós estamos absorvendo, oh, ah, inspirando, ah, soltando o ar. E, filosoficamente, nós temos medo de absorver alguma coisa? Sim ou não? Temos medo ou não temos? O medo de absorver a vida. Como é que você absorve a sua vida? Absorver, nesse sentido, é como você sente a sua vida, como você digere os seus problemas, como você enfrenta as coisas. Oh, viram? Porque aqui nós estamos numa casa maravilhosa, estamos numa boa, está tudo certo, daqui a pouco vamos tomar, receber os reflúvios dos espíritos maravilhosos, está tudo certo. Daqui a pouco nós não vamos embora, cada um vai seguir o seu caminho nas suas casas, em outros lugares. Como é que você enfrenta tudo isso? Hoje você tem que tomar uma decisão lá na sua casa, amanhã você vai ter que fazer uma outra coisa, como é que você enfrenta tudo isso? Precisamos questionar. Lembra, quando eu falei, que o mundo está se distraindo, perdendo o foco de si mesmo? Olha aí a somatização, gente. As pessoas, e somatização vale dizer que não é de dois dias, três dias, é coisa de anos que vem acumulando, 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 e chega uma hora que o corpo não aguenta. Vamos lá, gente, mais uma, oba, vamos lá, estou gostando, hein? Tiroide, vamos lá, onde está a tiroide aqui, deixa eu ver onde está. Humilhação, uau! Você gosta de humilhar? Talvez você diga que não. Você sente humilhação? Você se sente humilhado por pessoas? Alguém te humilha e como você reage? Você é do tipo, falou quatro, eu falo oito, se falar cem, eu falo trezentos. Não leva o desaforo para casa? Jesus não falou da humilhação? Aquele que humilha vai ser mais humilhado ainda. Aquele que é humilhado, esse será exaltado. Por que a gente se humilha? Porque o nosso orgulho fala mais alto, eu não aceito isso. Ora, tem gente que vai rebaixar a gente de todas as maneiras, tem gente que gosta das minhas palestras quando eu falo, tem gente que detesta, já falou na minha cara, você fala muita coisa que mexe comigo e eu não gosto, isso me deixa mal, uau! Vai ver que é um elogio para mim, porque pelo menos mexi no ego dele, ontem eu falei sobre ego versus essência divina, o ego é brigão, está sempre querendo, querendo, e a essência é sempre estabilizadora. A essência é o amor. Quando a gente deixa o ego de lado e deixa fluir este amor, a gente fica mais em paz. Vamos lá. Humilhação, só um segundo, deixa eu terminar aqui, porque é tanta coisa, gente, meu Deus do céu. Vamos lá, cadê, 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 cadê? Não, não, falta esse do... O que você falou, querido? Ah, tirói, desculpa. Varizes desencorajamento, é isso? Isso, sentir-se sobrecarregado. As varizes, por que tem varizes? Entupimento de veia. Quando começa entupimento de veia, porque a mente já está entorpecida, gente, pelo amor de Deus. Muitas vezes está entorpecida. Vale dizer que não é 100% dentro dessa categoria, pode ser outras coisas mais que está desencadeando, uma coisa puxa a outra, está certo, gente? O que mais, gente? Vamos lá, me ajuda aí. Desculpa, bem, câncer, vamos lá. Onde que está câncer? Vamos lá. Não, mas onde está aqui câncer? Eu preciso ler. Ah, aqui. Mágoa profunda, tristezas mantidas por muito tempo. Você fica triste quando alguém te fala alguma coisa? Você se magoa, que nem eu disse, meu cunhado me magoou. Quanto tempo faz uma semana? Não, faz 30 anos. Gente, não parece mentira. 30 anos que ela está lembrando ainda aquele problema que ele teve com ela. E aquilo começa a remoer, 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 porque a mente já está remoendo, remoendo, remoendo. Por que que isso acontece com as pessoas? Porque nós adoecemos. Existe a doença? Não, existe o doente. Vamos lá, quer mais? Insônia. Cadê a insônia? Onde está a insônia? Antigamente, insônia, eu falava assim, eu vou brigar com quem? Insônia, com a Sônia, não é um trocadilho meio feio, mas valeu. É para sorrir um pouquinho, vamos lá. É, abaixou o nível, vamos lá. Insônia, medo é culpa. Ah, e vocês perceberam que o medo aparece aqui várias vezes? Medo é culpa. Aí vem de novo Luiz e Reis. Culpa do quê? Nós temos que pôr culpa em nós? Ou temos que reconhecer que erramos? Opa, isso é humildade. Meu Deus, eu errei. Não era para falar, não era para fazer, não precisa falar para ninguém. Mas no recôndito da sua casa, dizer para Deus sinceramente, Senhor, eu reconheço, eu errei. O que eu devo fazer? Aí a tua intuição vai te orientar. De repente, pinta na tua cabeça lá um pensamento maravilhoso, e você vai lá e retifica aquele problema. Acabou. Ou então a gente fica no muro das lamentações. Oh, meu Deus, por que eu estou passando isso? Porque aqui começa, porque eu sou culpado, eu não devia ter feito isso. Aí Luiz e Reis, está certa. Um grande parapsicólogo, perdão, um grande psicólogo, psicanalista, que tem, nossa, aqui no Brasil, o Dr. Kep, não sei se vocês já ouviram falar, Norberto Kep, uma cabeça fantástica. Ele tem mais de 17 livros publicados em vários idiomas no mundo. E ele diz que um dos maiores problemas, veja, outro contexto, um dos maiores problemas que o ser humano tem, chama-se inveja. Agora, vamos ver o que significa inveja. A palavra inveja vem do latim, invejare, quer dizer, literalmente, não vejo a mim mesmo. Não me vejo, eu não consigo ver a mim. Vocês acreditam que a palavra inveja? Quando eu não consigo ver a mim mesmo, eu passo a fazer uma inversão de valores e vejo só o outro. Então, a gente passa a invejar. É o famoso, está invejando aquela pessoa. Outro dia, uma moça falou assim, você viu aquele prédio? Que mara, que arquitetura linda. Esse arquiteto teve tanta sorte de fazer esse livro. Epa, ele teve sorte? Não, ele estudou, ele batalhou, ele teve lá o financiamento, foi todo um trabalho que foi feito. Por que ele teve sorte? Sorte é coisa nenhuma. Você viu o pianista, como ele toca bem. Ai, como ele tem talento. Ele tem talento, mas ele não teve que desenvolver 10 anos ali para tocar o piano ou foi assim? Só se ele foi um Beethoven da vida que já vem quase pronto. Mas é um... É a criança diamante. Não tem a criança índigo? Tem a criança cristal? Qualquer dia a gente faz a palestra sobre isso. Esse é um diamante, como Gandhi. Vamos lá, gente, vamos lá que falta 10 minutinhos. Hã? Quem falou? Qual? Asma. Vamos lá. Asma. Onde está a asma? Onde? Em cima, em cima. Eu posso fazer uma piadinha minha sem vergonha para vocês? Posso? A moça estava com o moço na cama, depois no dia seguinte falou assim, escuta, você sofre de asma? Ela falou, sofro sim. Ela falou, ai, graças a Deus, eu pensei que você estivesse me vaiando a noite inteira. Desculpa, eu não resisti. Ser humano é danado, não é? É só para a gente sorrir um pouco e a gente não... Você viu que coisa? Você imaginou a asma. Agora vamos ver o que significa a asma. Sentimento contido, choro reprimido. A gente chora por dentro, gente? A gente chora por dentro. E este choro por dentro é terrível. Quer ver? Vou fazer um teatro aqui. Viu? Parece a asma, né? Começa a adquirir esse hábito. E aí vai somatizando. Mas antes de somatizar, a gente já está machucando muito a nossa mente. E aí o sistema nervoso não aguenta e começa a repassar para o corpo. E o pobre coitado do corpo vai recebendo essas influências. 100% influências. O que temos que fazer? Parar de chorar. Chore por fora. Quer chorar para Deus? Chore quantas vezes? Não tenho vergonha. Quantas vezes rolou lágrimas aqui? Quantas vezes eu já chorei? Não por ser um menininho chorão. Mas porque eu senti que eu estava sendo, vamos dizer, injustiçado. Algo que, opa, se eu comecei a enxergar, estou amadurecendo espiritualmente. Vamos ver, será que estou injustiçado? Ou é eu que não estou querendo enxergar? Quando eu comecei a perceber que eu também estava errado, comecei a parar de chorar. Vocês viram a ação e reação que o Espiritismo explica? Ação e reação. Eu agi desta forma, me reconheci errado naquilo, comecei a diminuir o meu choro. Vocês perceberam? Eu disse, não, eu vou somatizar. Isso. Vejam bem, nós estamos falando do ponto de vista da nossa presente reencarnação. E o que nós já trouxemos de outras reencarnações? Vou dar um exemplo muito bom para vocês entenderem. Certa feita, uma mulher de 75 anos me procurou dizendo que tinha queimação no baixo da sola do pé, quando eu falei a palestra sobre isso, da reflexologia, ela se interessou. E doía, doía, doía os pés. E queimava. Ininterruptamente. Eu falei, quanto tempo? Ah, desde que eu me conheço por gente. Pronto. A vida inteira. Ela já foi em tudo quanto é centro, tudo quanto é médico, foi até nos Estados Unidos fazer tratamento. E não conseguiu ver nada. Veio parar na minha mão. Muito bem. Começamos a fazer uma avaliação. Ah! Aí os Espíritos de Luz passaram para mim. Três reencarnações passadas de lá para cá, ela se atirou de um prédio e se esborrachou lá embaixo. O que vocês acham que aconteceu, gente? Alguém tem alguma ideia? Imagine, né? Não preciso falar o que aconteceu. Mas tem alguma ideia? Por que ela tem essa queimação hoje? Não foi nessa presente reencarnação, foi nas três passadas. Porque ela lesou o seu perispírito. O perispírito é o corpo fluídico do Espírito. É ele que molda essa carinha que nós temos. E se esse perispírito, todas as informações de tudo que nós somos estão contidas no perispírito. E quando aconteceu isso, ficou lesado o seu perispírito. E ela e os benfeitores passaram isso, que de duas, três, essas três, essa deve ser a quarta reencarnação, está tentando reconstruir esse perispírito. Ela vai levar talvez quatro, cinco, seis reencarnações para poder ficar boa. Aconteceu o ato, a ação, a reação. Olha aí. sofrendo o que não aguenta mais de dores. Como que a ciência podia comprovar isso, se não a parte espiritual, a gente dizer. Vocês entenderam, gente? Como existe lá, das reencarnações passadas, mas também não podemos colocar a culpa só nas reencarnações passadas. Temos que transformar. Aí vem o Espiritismo de novo falar na transformação moral. Tudo aquilo que você é de ruim, que você acha que é ruim, então o que você tem que fazer? Transformar. Acabar não vai acabar. Estalar os dedos não vai desaparecer. Mas vamos transformar. De algo ruim, você vai transformar aquilo em coisas boas, fazendo a caridade para si mesmo, caridade para as pessoas, trabalhando, compreendendo. Olha aí quanta coisa. Vamos lá, gente, mais um pouquinho. Dá mais um... Quem falou? Colesterol. Vamos lá. Colesterol. Medo de aceitar a alegria. Ah! Vocês perceberam que o medo encaixa quase em tudo, hein? Eu estava falando com a moça lá embaixo, que por sinal depois ela vai me dar um cafezinho. Eu estava esperando o cafezinho, não deu. Então eu falei, agora eu vou tomar um cafezinho depois. É a nossa amiga Cida. Muito bem. Gente, nós temos que ter alegria no coração? Sim ou não, gente? Que tipo de alegria que vocês acham que nós temos que ter? É aquela alegria de salão de festa? Oba! Hoje vai ter baile, hoje eu vou comer bastante lá na festa, minha prima vai casar, eu vou comer bastante. Essa alegria é estupefata. Não. A alegria que estamos nos referindo, é a alegria do contentamento da sua vida. Ai, que pergunta que eu vou fazer. Você está contente com a sua vida hoje? Sejam sinceros. Sim ou não? Demoraram? Demoraram? Temos que estar contente. Olha, presente e reencarnação, você pode mexer nela. Você não está contente, porque não está acontecendo como você queria? Ontem eu falei sobre isso, o ser humano é incontentável. Se ganha uma casa, podia ser maior. Se ganha mil reais na loteria, podia ser um milhão. Se a moça ganha um vestido bonito vermelho, podia ser azul. Se o homem ganha um terno, não usa essa porcaria. Sempre reclamando, nunca está contente com as coisas. Nunca está contente com a vida, com a sua vida. Mas não é as coisas de fora, o vestido, a casa. É a postura interior que você não está contente. Não está contente porque você não transforma a sua vida. É preciso transformar a sua vida. Transformar os valores. Como é que eu valorizo? Vou fazer um teatrinho aqui. Como é que você valoriza a sua esposa, seu marido, seus filhos? Como é que você enxerga a vida? Você se interessa? Senta lá no sofá e vamos bater um papinho? Vamos trocar uma ideia? Eu não tenho filhos, não sou casado. Eu tinha a minha mãe. Eu bati a papinho com a minha mãe. Vamos trocar uma ideia? Ela começou a ter Alzheimer. Eu comecei a ensinar ela... O Alzheimer é terrível porque falta de, durante a vida, ler muito, não lia. Não lia, não gostava. Falta de raciocínio. Precisa raciocinar bastante. E ela não fazia isso. E eu comecei a fazer isso e começava a dar certo. Então, a gente trocava muita ideia. Vamos lá, mãe. Como foi o seu dia hoje? Você está bem? Ah, eu estou bem. Por que você está perguntando, me cutucando? Não queria. Mas faz parte. Então, a gente vai trocando, conversando. Não é a mamãe, é o marido, é a esposa, seja lá quem for. Temos que ter uma vida de relação simples, mas relacionar-se um com o outro. Quanto mais a gente se isola, mais infeliz somos. Deus está para todos. Senão, a gente não consegue. Mais uma, gente. Rapidinho. Dor de cabeça. Onde está dor de cabeça? Vamos lá. Dor de cabeça. Olha, tem uma coisa maravilhosa. Quem tem dor de cabeça, é porque tem cabeça ainda. Eu não resisti a essa. Eu tinha que falar. Você tem cabeça, pelo menos. Por que dor de cabeça? Vamos lá, gente. Autocrítica, falta de autovalorização, criticar-se demais. Percebeu? Você se critica demais? Você se condena? Você se autovaloriza? Você dá valor para você? Hum, que pergunta. Eu, hoje, falo. Dou valor para mim. Quando pessoas tentam me desvalorizar, ou eu tento falar alguma coisa para justificar ou acertar, ou eu humildemente calo a boca, respeito a opinião dela, e saio fora. Vou viver lá. Não cá. Entenderam o que eu quis dizer? Tomei uma atitude. Bob Marley falava assim, o que os outros pensam de você, é problema dos outros. O que você pensa de você, é problema seu. Que matemática perfeita, não é? Os outros vão pensar tanta coisa de você, você pode fazer alguma coisa? Não pode. Os outros pensam, ó, eu acho que ela é isso, eu acho que ele é isso, eu acho, eu acho, eu acho. Você não pode fazer nada. Agora, o que você pensa de você, então, você está parando de criticar e valorizando a sua vida. Vamos lá, gente. Mais um pouquinho, falta três minutos. O joelho, o joelho. Minha família toda tem problema do joelho. Problema do joelho. Vamos lá, onde está o joelho? Eu quero achar o joelho aqui. Espera aí. O joelho. Você tem a dor na cabeça. Ah, tá. Dor no joelho. Também não vou falar, é sinal que você tem joelho, né? Isso aí já é apelar, né? Você tem joelho. Vamos lá. Dor nos joelhos. Medo de recomeçar. Olha o medo aí, gente. Vocês perceberam, gente, como medo aparece em tanto lugar? Medo de recomeçar, medo de seguir em frente. Veja bem. Família está assim? Pode ser hereditário. Geneticamente, pode ser. Agora, um grande cientista da área, ele falou assim, um geneticista. O espírito predomina sobre a genética. Então, não é porque mamãe, papai, vovó, titio tinha, eu também vou ser assim. Vocês conhecem a síndrome de Gabriela? Eu vou tentar cantar aqui. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Eu vou ser sempre assim. Por que tem que ser sempre assim? Nasceu assim, tudo bem. Cresceu assim, ainda vai lá. Mas vou ter sempre que ser assim? Você não pode mudar? Até uma moça levantou e disse assim, eu tenho muita cólica. Quando eu estou menstruada, ninguém pode ficar perto de mim. Eu chuto, eu brigo, eu discuto. E aí ele perguntou, o que é a menstruação para você? Como é que é o nome, gente? Tensão pré-mestrual, não é isso? TPM, não é isso? Ele perguntou, o que é TPM? Ela falou, ô doutor, é tensão pré-mestrual. Ele disse, não, é tempo para mudanças. Viram? TPM, tempo para mudanças. Está na hora de você mudar, meu bem. Pare de chutar seu marido, pare de chutar seu filho. Desculpa. Não pode dar desculpa que está com a TPM. Claro que a mulher tem, claro que tem cólica, nós sabemos disso. Mas não é desculpa para chutar os outros, brigar com os outros. Então, o espírito predomina sobre a genética. Veja que maravilha, gente. Mais um minutinho, gente. Vai. Rins. O rim. Ô meu Deus, o rim está lá embaixo. Medo da crítica, do fracasso e de desapontamento. Quando pessoas têm dores nos rins, ou os rins não estão funcionando muito, é medos e mais medos e mais medos. Eu vou além disso aqui. Tem muitos tipos de medo. Fracasso. Existe o fracasso? É, existe gente fracassada. O fracasso é apenas uma maneira que a natureza deixou, você vê que você errou. Você errou? Errou. Você reconhece? Reconheça que você errou. Mas não para os outros, para si mesmo. Aí você vai conseguir trabalhar no seu ser. Gente, acabou o nosso tempo. Meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por vocês terem me ouvido. Na verdade eu fui um instrumento, porque o que tem de espírito de luz aqui, purpurando aqui nós, vocês não fazem ideia. Estão todos ali, tipo, jogando a sua intuição, para que a gente possa retransmitir. Captem isso, levem para casa. Será que eu estou enquadrado nisso? Será que eu estou enquadrado naquilo? Acredite na sua atitude. Tome uma atitude. Eu vou amar, eu vou ser mais dócil, eu vou melhorar. Se você conseguir fazer isso, você vai ver como a tua vida muda e ajuda as outras pessoas. Muito obrigado, que Deus ilumine o caminho de vocês. Um beijo grande no coração.